Olá pessoal do YouTube, meu nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo lendo uma leitura bíblica de Salmos, Salmos 78, versículo 1. Abra sua blíblia, viu? Poema de Azaf Povo meu, preste atenção a minha lei, dê ouvido as palavras da minha boca, palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Então pessoal, Deus nos quer dizer que a gente possa obedecer aos mandamentos dEle, a lei dEle, né? Lei e que a gente possa ouvir a palavra dEle, palavra de Deus, né? Ler a blíblia, ouvir as pessoas também lendo a blíblia. Que a gente possa ouvir as palavras da boca de Deus, né? Que também é a blíblia, leituras bíblicas, né? Pode ser, sim. Rezemos, oremos a oração que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelos desempregados, pelos doentes, pedimos, Senhor, abençoai a todo mundo, mas para eles hoje, principalmente nesta intenção de hoje. Pelos desempregados e pelos doentes, amém. E pelos que mais precisam, amém. Abençoa, Senhor, a todo mundo, amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E se gostou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se. Tchau e até o próximo vídeo. Ative as notificações para receberem todo, toda... Ative o sininho para receberem todas as notificações de vídeo. Tchau.